A gente vai falar sobre uma operação da Polícia Militar, a gente falou ontem aqui na RJ Noato, que aconteceu lá em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os criminosos montaram barricadas para dificultar a entrada dos policiais. Não é novidade para ninguém, mas a gente precisa falar. E ontem eu ainda falei sobre os desmanches, os galpões que mantêm ali carros roubados, veículos muitas vezes roubados, ali mesmo na região de Bangu. Quem fez a reportagem conta para nós, é o Denis Queiroz. Num terreno baldio, próximo de uma mata, os agentes do BAC, Batalhão de Ações com Cães, encontraram muita droga. Os animais farejaram 1.400 tiras de maconha, 900 trouxinhas e 250 tabletes da mesma droga, além de cocaína, skank, rachixe, lança-perfume, loló e uma granada. Em outra parte da Vila Aliança, os homens do 14º Batalhão de Bangu prenderam Maicon da Silva Custódio, o Polio ou o MC. Ele tentou se esconder quando avistou os policiais, mas acabou preso. Maicon tinha duas passagens pela polícia por tráfico. Os PMs ainda descobriram que contra o criminoso, existia um mandado de prisão em aberto por associação ao tráfico. A polícia investiga se a informação sobre a operação foi vazada. Não houve confronto. Criminosos atearam fogo em pneus para obstruir a via. Barricadas foram retiradas da pista. Por causa do transtorno, ônibus e vans tiveram os serviços interrompidos na região. Algumas clínicas de saúde suspenderam completamente o atendimento aos pacientes. E em outras, apenas as visitas domiciliares foram interrompidas. Por causa da operação, algumas unidades escolares do estado e do município fecharam as portas. Pelo menos 10 mil estudantes ficaram sem aulas. Os policiais também localizaram um desmanche. Ninguém foi preso, mas veículos roubados que estavam do lado de fora do estabelecimento clandestino foram recuperados. Essas imagens mostram a quantidade de peças localizadas dentro do desmanche. Do lado de fora do ferro velho clandestino, foram rebocados seis carros roubados. Eles foram encaminhados para o pátio legal. As investigações continuam. Conforme a demanda vai chegando, a gente vai investigando. E isso é praticamente comum nessas comunidades. Você ter desmanche, você ter uma quantidade de carros roubados, carros, motos roubados. E a gente vai apurando as autorias e recuperando os veículos. A operação já estava terminando quando os agentes da delegacia de Bangu prenderam Flávio Rodrigues Maia. Segundo a investigação, o homem tinha acabado de agredir a ex-companheira na Vila Vintém. De acordo com a polícia, o homem pegou a filha de dois anos no dia das crianças e se negava a devolver a mãe, que é a responsável legal. Ele me deu um soco no nariz, puxou meu cabelo e me deu um bandão. Aí eu caí no chão, aí eu fui me arrastando e ninguém me defendeu. Tem mandado de prisão, ele já foi condenado, ele está fora de circulação agora. Tem mandado de prisão. Tem mandado de prisão. Tem mandado de prisão.